é isso não tô aqui no sítio olhando choque ainda aí como é que tá aí atrás tudo cana plantado e capim e olha o tempão lá ó é tudo cana uma parte cana outra parte ali é capim azul sei se alguém aí conhece lá de baixo daquele pé de manga lá na frente lá tem umas caixas de abelha tem até uma lá pro lado de fora tá vendo lá tem umas vinte caixas de abelha ali aqui ó é tudo feito na gambiarra o choque vai mexer hoje não mexe vai mexer amanhã não mexe a gente tem que pegar vir olhar que meu sogro vem olha e não vê nada eu já fui ali já vi que já tinha um arame engatado aqui ó o arame tava aqui e tava na cerca como é que vai dar choque não dá choque nunca né e o pouquinho que rela numa cerca dessa já já era já não dá choque mais e por aí vem ó e olha o tempo ali seus menores olha o tempo ali como é que tá o tempo tá bonito em chuva né chuva para a nossa nossa alegria e é desse modelo aí ó a gente vai gostando dos conteúdos do seu menino já deixa seu like já se inscreva no canal e marcando temporal para hoje e parece que já tá pingando aqui já hein o rapaz acho que não vai nem esperar a noite vim já vai vim durante o dia mesmo é muito perto tá vendo um pouquinho que rela aí já era e as mimózinha tá comendo lá tá bem de boa ali se alimentando tá tudo certo certinho para trás e o menino deixa nos comentários aí da onde que vocês é da onde que vocês estão me assistindo cidade e deixa nos comentários aí ajuda seu menino aí de comentar nos vídeos que meus vídeos não tem nenhum comentário pessoal não gosta de de comentar meus vídeos coisas vídeos tudo originalzinho aqui do sítio dia-a-dia dessa oportunidade para o menino